Música Nome da corporação Corporado do Colégio Estadual, 12 de julho Siga, Fandejota, carta de fundação 10 de outubro de 2010 Endereço, rua Belo Moraes, filho, sem número, fazenda grande Presidente, Adriane Aruca Vice-presidente, Marcelo Santos Regente, Davi Araújo Glória, 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 Victor Santana Mó, Marcelo Santos Babisa, Luana Babisadores, Gabriel e Igor Diretoria, Manuela Caíque, Brudão Juan Pérez, histórico A Copa do Colégio Estadual está escrita na CBFB desde o ano de 2015 E se encontra tão capaz como as outras concorrentes E a atual campeã de 2018 Mensagem Agradecemos primeiramente a Deus Por nos dar o todo a vida A nossa diretora, Margarete E principalmente aos nossos componentes E ser responsável Pois Se eles Nossos sonhos não serão adversaria Se Deus é contra nós Quem será contra nós E a Fanejota Sinaliza luto Pelos componentes da Profitada Progredor E eu fiz Cacuia Com vocês Pra vocês No segundo da opção Fanejota Em julgamento PJ Fardamentos Calçados E acessórios Para bandas e fanfarras E acessórios E acessórios Vamos lá. 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 Vamos lá.